Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora. O setor cultural vai receber um reforço de 3 bilhões de reais para ajudar os artistas que enfrentam dificuldades neste momento de pandemia. O auxílio será pago em três parcelas de 600 reais. Daniele Popov tem as informações. Já está no Diário Oficial da União a medida provisória que abre crédito extraordinário para a cultura. São 3 bilhões de reais liberados a estados e municípios para pagar o auxílio financeiro a artistas e profissionais do setor. Eu estou aqui no Palácio da Alvorada, onde segue em isolamento social, em quarentena, o presidente Jair Bolsonaro por causa do coronavírus. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o quadro dele é estável, o presidente apresenta boas condições de saúde sem intercorrências. Bolsonaro é acompanhado por uma equipe médica da presidência e segue os protocolos de isolamento. As reuniões com a equipe de governo, com a equipe ministerial, por exemplo, são feitas apenas por videoconferência. E aquela transmissão semanal que ele faz pelas redes sociais, nesta quinta-feira ele estava sozinho, inclusive sem o intérprete de Libras. Nessa transmissão, Bolsonaro disse que ainda hoje, nesta sexta-feira, ele vai anunciar um nome para o Ministério da Educação. A inflação no mês de junho foi de 0,26%. Também foi divulgada hoje pelo IBGE a pesquisa mensal de serviços. Maurício de Almeida. Depois da queda recorde registrada em abril, o setor de serviços voltou a cair no mês de maio. Essa foi a quarta queda consecutiva. No período, o setor acumula menos 19,7%, um efeito direto do isolamento social. E hoje o IBGE também divulgou o índice da inflação para o mês de junho. O IPCA ficou em 0,26%. Depois de dois meses de deflação, o índice voltou a subir. Segundo o IBGE, isso aconteceu principalmente devido à alta no preço dos combustíveis, que foi provocada pela valorização do dólar. No ano, o IPCA acumula 0,10% e nos últimos 12 meses, 2,3%. Abaixo do piso da meta do Banco Central, é de 2,5%. E na próxima quinta-feira, o IBGE vai divulgar os primeiros dados da pesquisa Pulso Empresa, que está analisando os efeitos da pandemia na economia. Maurício de Almeida, para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.